Hoje no Dragon Ball Sparking Zero, as minhas cartas vai estar escolhendo o meu time. Então esse vídeo vai depender muito da minha sorte, porque eu posso pegar personagens muito bons ou personagens muito ruins. Beleza, galera, o pacotinho chegou aqui. Chegou a hora da gente averiguar esses pacotes, né? Vamos ver se confere. Tá, ele não vem tão complexo como o de Naruto que vem numa caixa, né? Mas olha isso daqui, galera. Pacotinho do Dragon Ball da própria Bandai, cara. Veio um pacotinho e esse pacotinho tem seis cartas. Eu acho que é seis cartas, vamos ver. Ó, rapaziada, já tô aqui com o pacotinho na minha mão. Também já estou aqui com o Dragon Ball Sparking Zero aberto, porque a ranqueada é batalha de PD. Então eu tenho que tentar combinar ali os PD. Mas primeiramente, vamos abrir aqui o nosso pacotinho, né? Esse pacotinho maravilhoso de Dragon Ball, espero eu. E vale a pena, né, galera? Porque 120 reais em um pacotinho só da Bandai é coisa de gente rica. Esse daqui é caro, tá, galera? Eu sou pobre, tá? Mas beleza. Mas beleza, rapaziada, estou conseguindo abrir. E já tô vendo ali o primeiro personagem. Calma aí. Já deu pra ver a pontinha do primeiro personagem? Nossa, vem muita carta, cara. Vem literalmente muita carta e o meu primeiro personagem é o Android número 17. E olha isso, as cartas é de dois lados, galera. Que da hora, mano. Rapaziada, a carta tem dois lados, é muito massa, tá? Isso aqui é legal. Então eu já vou vir aqui e vou pegar o número 17, que no caso é essa cartinha aqui que eu peguei dele. E agora vamos ver a minha próxima carta. É as esferas? Dr. Gero! Mais um Android, cara! É, galera, eu não sei se o Dr. Gero vai ser bom no Dragon Ball, mas eu peguei ele. Vamos colocar, então, o Dr. Gero na nossa equipe. Que a próxima cartinha seja muito boa, galera. Vamos ver a próxima cartinha. Veio a Bulma. A Bulma não tem no jogo, então vamos descartar ela. Vamos puxar aqui mais uma. E agora veio o Piccolo. Veio o Piccolo. Vamos colocar aqui o Piccolo, então. E, galera, minha equipe tá praticamente pronta, tá? Eu sei que vai ficar faltando um ali, mas é, o coração das cartas, galera. Vai ficar faltando um mesmo. Bom, galera, mas antes de começar a batalha, né? Já deixa o seu likeão, que ajuda muito o crescimento do canal. Eu vou me engajar. Se não for inscrito, inscreva-se e ativa o sininho, que eu posto vídeo todos os dias e assim você não perde nenhum. Vamos tentar hypar esse vídeo. Clica no hype. E lembrando que essa ideia de vídeo vocês me deram lá no Instagram. Todo dia eu tô fazendo enquete e colocando caixinhas de perguntas. E as ideias de vocês viram vídeo, né? Então segue lá, que a sua ideia pode virar o próximo vídeo. Vamos lá, então, rapaziada. Encontrei aqui minha primeira partida. Já vou jogar contra um Vegeta GT, pelo que eu tô vendo. E esse cara, o rank é abaixo do meu, né? Então eu provavelmente vou ter menos personagem que ele. Então eu vou ter que tentar ganhar no combate, galera. Opa. Vamos. Vamos. Nossa, ele tá defendendo muito bem, galera. Mais aqui. Beleza. Pô, bom que o Android carrega sozinho, né, galera? Então eu não vou precisar ficar carregando, né? Vamos. Opa. Vai. Beleza. E tomou. Uh, errei o pisão, galera. Vou entrar no Spark, mano. Beleza. Vamos. Entra no Spark, entra no Spark, entra no Spark. Tá, entrei no Spark, galera. Ih, ele trocou pro Goku Black, mano. Vai, vai cair, vai cair, vai cair, galera. Nossa, eu mosquentei ter soltado muito rápido, né, mano? Eu deveria... Uh, chamou a 17 e a minha... Chamou a 18. E a minha carta tem a 18. Então, ó, combinou com a minha carta, galera. Minha carta é vice-versa. Caraca, que louco, mano. Eu nunca tinha visto esse. Nossa, eu vou acabar com... Nossa, olha lá. Beleza, galera. É, eu esqueci que eu não carrego, né, então. Eu tenho que ficar tomando aqui cuidado pra... Porque eu não carrego. E ele vai... O que ele tá tentando fazer? Nossa, eu não sei o que ele tentou fazer, não, galera. Vamos. Tá. Já que eu não carrego, eu vou ter que vir aqui na porrada, né, galera? Vamos. Opa. Vamos. Tá. Beleza. Vamos. Nossa, ele tá defendendo muito certinho, galera. Opa. Tá, com o Goku Black aqui, eu tenho que tomar cuidado que ele tá... Tá defendendo certo. Mas ele tá soltando muito skill desnecessária, né? Eu vou me bufar. Beleza. Vamos. Ah, ele me pegou no cauto, hein? Opa. Vamos. Vai. Vai. Boa. Tá, galera. O problema do androide não carregar é esse, né, galera? Eu tenho a vontade de não precisar parar pra carregar, né? Mas a minha desvantagem... É que eu não posso carregar quando eu quero, né? Beleza. Opa. Toma. Calma. Tá, tomou essa bica. E... Tá, levei aqui o Black. Quem vai voltar pra luta vai ser o Baby, né? Esse daqui é o Baby. Deixa eu ver cadê o Baby. Nossa, o problema é que ele pode entrar no modo Spark ou não. Ah, agora eu posso. Beleza. Ele já vai entrar no modo Spark aqui apanhando, galera. Ele vai... Opa. Ele conseguiu quebrar aqui a defesa. E... Tomou. Nossa, ele vai tomar. Ah, eu errei. Ele vai ficar com nada de... Ah, não. Não vai, não. Nossa, pegou em cheio. Eu tava de costa, hein, galera. Ó a vida que... Eita, prelo. Olha como ficou o planeta. Nossa, até deu uma travadinha no meu PC, mas... Caraca, mano. Tá, galera. Pelo menos eu tirei muita vida desse Vegeta, né, mano? Opa. Tá. Tá, eu não consigo ir até lá, né, galera? Eu tenho que esperar a minha energia voltar. Mas a energia não vai voltar porque eu estou dando esses negócios de Ki, né? É, não vai voltar. Opa. Beleza. Ele... Ele rushou junto. Caraca, galera. Ele rushou junto. Ele foi ligeiro, hein? Beleza. Perdi aqui, então, o meu personagem. Meu Dr. Gero. Mano, eu não sei... O Dr. Gero, eu não sei se ele é muito bom, né, galera? Mas... Opa. Beleza. Vambora. Ai. Vamos. Calma. Tá, consegui desviar. Vamos, dá essa dica nele. Opa. Boa. Tá, galera. Mano, num porradão sincero aqui com o Baby, mano, o Dr. Gero não tá tankando, não, galera. Ih. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, com reforço. Beleza. Ficou com pouquíssima vida, galera. Trocou? Mestre Kame. É, ele vai tá com o time cheio, galera. Saí. Nossa, aí eu me joguei pra frente do Kamehameha. Vacilei, galera. Vamos. Ele vai ficar... Ele vai ficar fugindo, galera. Beleza. Calma. Vamos. O que que isso daqui faz? Achei que ia entrar no Spark. Ele vai ficar flodando isso. Nossa, ele vai ficar flodando com o Mestre Kamehameha. Tá, agora eu tô bufado. Opa. Beleza. Ah, ele me agarrou. Nossa. Ele vai ficar spamando esse Kamehameha. Beleza. Vai. Vai. Beleza. Beleza. Esse pisãozinho nele. Opa. Boa. Peguei no counter. Boa. Peguei aqui o counter de novo. E vamos lá. Vamos tentar pegar aqui esse poder. Ah, eu não sei se pegou direito, hein, galera. Ele vai se bufar. Ah, mas acho que não vai adiantar de muita coisa se bufar, não. Ah, mano. De novo. Nossa, galera. Só spam, velho. Tá, agora o Piccolo carrega, mano. Ah. Já saiu da transformação, velho. Beleza. Cadê o Baby? Opa. Vamos. Você errou, mano. Vai tomar o meu. Você errou. O quê? Ele tava parado e o Piccolo errou, galera. Nossa, ele tava parado e o Piccolo errou, mano. Que absurdo é esse, Piccolo? Vai. Vamos. Beleza. Opa. Vai. Boa, peguei aqui no Kauta. Vai. Boa. Levei esse Vegeta. Agora ele vai ter a Pan. É, galera, eu falei. O time dele vai ser um time bem cheio, mano. Beleza. Tá, peguei aqui as costas da Pan. Opa. Ah, Pan. Aí você também moscou, né, Pan? Aí você moscou, hein, parceiro. Ele vai tomar o ultimate, mano. Não tomou! Galera, esse jogo tá me roubando, galera. Mano, esse jogo tá me roubando, rapaziada. Caraca, como assim, mano? Dois poder na frente que não toma, velho. Tá cansada. Vai. Beleza. Vamos. Tá, galera, eu tenho só... Só o Piccolo eu tenho, mano. Vai. Tava cansada. Beleza. Vamos. Ah, ganhei! Caraca, eu ganhei a batalha, mano. Ele só tinha esses personagens. Nossa, rapaziada. Então podemos dizer que o Kardis deu certo, né, mano? O Kardis montou o meu time de Dragon Ball Spark in Zero. E eu consegui vencer só com três personagens. Então podemos dizer que eu joguei bem, né? Eu joguei legal. Joguei aceitável. Vambora. Bom, galera, vamos ver qual time os Kardis vai me montar dessa vez. Tô aqui com os Kardis, né? Vamos puxar aqui o primeiro. E o primeiro veio tan, tan, tan. Cara, esse cara aqui não tem, galera. Então vamos descartar ele. Vamos puxar. Agora vai vir um que tem, hein? Toma. Tenshinhan, mano. Que isso? Beleza. Já coloquei aqui o Tenshinhan no meu time. Vamos puxar mais uma carta. E dessa vez veio... Oh, Mestre Kami. Eu vou ter um time cheio, hein? Mestre Kami só dois pontos. Tranquilo, então? Beleza. Vamos ver mais uma carta. E agora... Goku Black, galera. Goku Black. Temos um problema, rapaziada. Eu não tenho o Goku Black. E eu fiquei com preguiça e não comprei o Goku Black. Então vou pegar os amas mesmo, tá, galera? Que vale a pena. É a mesma pessoa. E a nossa última cartinha que vem um cara que é quatro, né? Ou eu vou jogar cem. E... Nossa, galera. Um logo carinha das Forças Especiais que new. Ele custa só três pontos, galera. Quase fiquei com um time cheio. Olha isso. Bom, podemos dizer que eu tô com um time estranho. Mas um time cheio, pelo menos. Galera, encontrei aqui uma batalha online. Eu não sei se o meu time tá bom, se tá melhor que o outro ou pior. Vou deixar pra vocês comentar. Mas eu vou tentar dar aquela traradadinha pra ganhar, né? Vou jogar contra o Mr. Satan. O cara é um rank acima do meu. O cara tá com o time cheio, galera. O Mr. Satan é um de PD. O cara deve estar com o time completo. Vambora. Vamos. Opa. Já o pisãozinho nele. Já cai aqui na bica. Vamos. E... Toma. O reforça. Tá, galera. Eu já quero levar esse... Eu já quero levar esse Mr. Satan rápido, galera. Pra ele não ficar perdendo... Não ficar perdendo... Ah, é isso que eu não queria, galera. Eu não queria ficar perdendo vida com ele. Porque ele vai estar com um time bem cheio, né? Mas eu também tô com quatro personagens. Então eu não tô com um time tão pouco assim, não. Opa. Errou, né, Mr. Satan? Que isso, véi? Ele vai ficar spamando esse poder. Nossa, galera. Ele vai ficar spamando esse poder ridículo. Olha lá. Ele vai carregar pra soltar de novo o mesmo poder. Que isso? Não dá pra defender. Cara, que zoado que esse cara tá fazendo, mano. Eu tô no Naruto Storm Connections. Só os mano spamando. Tá. Beleza. Ele vai ficar spamando esse poder até umas horas, galera. Tá, ele usou reforço. Vambora. Tá, tem que escapar disso, galera. Beleza. Tá, vamos escapar disso. Mano, que cara chato, véi. Nossa, que cara ridículo, mano. Não, esse jeito de jogar aqui, galera, é ridículo, mano. Mano, que jeito ridículo de se jogar. Tá. Ih, vai. Toma isso aí, pelo menos, vai. Que isso, galera. Ah, que isso, galera. Não, aí é sacanagem. Ó, o que esse cara tá fazendo. Mano, que negócio ridículo, véi. Ele vai vir de novo. Ó, ele vai vir de novo. Opa. Ah, não veio agora, né. Beleza. Vamos. Beleza. Ah, que isso, mano. Ah, galera, que zoado o que esse cara tá fazendo, véi. Nossa, qual a graça do cara ficar fazendo isso aí que ele tá fazendo, mano. Não, se o time dele fosse 5 Mr. Satã, eu ia ficar louco, mano. Vai, escapei. Mano, de novo. Beleza. Tá, aqui ele toma um se que corrou, pelo menos, né. Ah, mano. Arrancou nada de vida. Ele vai vir e eu vou fazer a mesma coisa, galera. Opa. Beleza. Tá, vou levar esse Mr. Satã aqui, galera. Tá, vamos sair desse... Ah, mano. Que maluco ridículo, galera. Não, desculpa, mano. Mas por que o cara tá fazendo isso, véi? Olha isso. Vai, ele. Levei esse Mr. Satã. Vai ser outro? Ah, é a Videl, pelo menos. Vamos. Vai, vai tomar agora esse cheio. Vai tomar cheio, galera. Eu perdi muita vida com Mr. Satã. Ah, esse jogo tá me roubando, galera. Como assim eu não acertei, mano? Opa. Ih, tomou esse pisão. Tá, já igualei aqui a vida, galera. Boa. Tomou esse counter. Ai, mas também me acertou um. Opa. Beleza. Tá, acho que ele vai ficar sem enxergar nada agora, galera. Beleza. Opa. Mano, sem enxergar, o cara tá me batendo, véi. Beleza, consegui defender. Vamos. Vai. Opa. Ai, mano, olha o jeito que eu perdi o meu Tenshinhan, mano. Só por causa daquele Mr. Satã. Vamos lá, Mestre Kame. Cara, eu vou entrar no Spark do Mestre Kame. Beleza. Vai, vai tomar o Kamehameha. Vai tomar o Kamehameha. É uma fuba! Da carta que eu peguei. Caraca, é uma fuba, galera. Pô, mas eu perdi vida. Uma fuba perde vida? Ah, ele também tem aqui o Mestre Kamehameha. Tá, achei ele. Tá. Ele tá bem ali. Sai daí, Mestre Kamehameha. Vamos. Opa. Ai, eu vou cair nesse uma fuba, galera. Ai. Aí eu provei do meu próprio veneno. É, e uma fuba perde vida mesmo. Vamos. Vai, vai tomar também. Vai tomar também. Vai tomar dois mafubas aí na cara. E eu acho que eu vou levar ele, hein, galera. Espero que eu leve ele. Não, não levou. Vamos. Opa. Vai. Opa. Ai, galera. Não poderia ter caído nesse golpe, né? Nossa, o Zamasu. Beleza, peguei no counter. Boa. Tá, o Zamasu aqui, galera, é o meu melhor personagem. Vai ter a Pan. É, tá com o time bem cheio, né? Vamos. Ai, tomei esse counter que eu não poderia ter tomado. Opa. Vai. Vamos. Toma essa pisada. Pô, eu tenho imagem remanescente, galera. Caraca, eu não sabia que eu ia ter imagem remanescente, galera. Imagem remanescente é muito útil, velho. Beleza. Vamos. Nossa, tomei isso. Mas eu acho que nem vai dar pra usar a imagem remanescente, galera. Nossa, porque é logo três, mano. Beleza. Ai. Vamos. Opa. Vamos. Beleza. Ai. Toma. Ah, ela usou imagem remanescente, galera. Beleza. Nossa. Eu queria usar a imagem remanescente, ele que usou, velho. Ah, caiu nesse counter. Ai. Beleza. Vamos. Ai, eu vou perder a usar a massa sem usar a habilidade do corpo imortal, galera. Caraca, mano. Agora eu vou ter que dar uma atrasadinha com esse... Com esse personagem aqui que eu tô. Vamos. Ai. Ai. Ah, galera, eu vou usar a reforça aqui, mano. Mesmo assim não deu certo. Vamos. Beleza. Ele usou de novo a imagem remanescente, galera. Beleza. Opa. Ai. Beleza, peguei no counter. Vamos. Vai. Beleza. Levei a pan, galera. Eu acho que esse vai ser o último personagem dele. Talvez. Talvez. É, é o último. É o Broly. Opa. Tá bom, viu, Broly. Nossa. Beleza. Ele fez tudo isso pra usar o Broly, mano. Tudo isso pra usar o Broly, mano. Beleza. Vamos. Vai. Vamos. Ih. Tá, eu tô sem nada. Vou deixar o Broly carregar não, galera. Se esse cara, quando eu deixei carregar, comecei satando e ficou metendo esse louco. Tá, a partida já tá até acabando, de tanta skill que ele usou, mano. Vamos. Tá, entrei no Spark. Ele vai se transformar? Se transformou. Beleza. Tá, eu vou encerrar a cor aqui, mano. Vou encerrar. Eu vou finalizar ele. Eu vou finalizar ele. Eu acho que eu vou. Eita. Chamou o Butter das coisas especiais de Nioh, né? O Butter. Tomou. Se não finalizar, vai ficar pouquíssima vida. Nossa, que negócio ruim, galera. Nossa, eu não tinha visto esse. Maravilhoso. Não, tem que levar o Broly, né? Não levou o Broly? Opa. Beleza. Beleza. Ah, moleque. Consegui ganhar. Espama mais aí, mano. Espama mais aí, Mr. Satã. Você não vai tancar, mano. As cartas. Eu confiei no coração das cartas e ganhei, mano. As duas que eu joguei, eu ganhei, mas eu joguei muito, mano. Não é jogar pouco. Eu joguei demais, mano. Eu joguei maravilhoso. Mas é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, que ajuda muito o crescimento do canal. Deixa o hypão aí no vídeo também. Vamos tentar hypar esse vídeo, se não for inscrito. Inscreva-se, ativa o sininho que eu posto vídeos todos os dias. Lembrando que esse vídeo foi a ideia que vocês me deram lá no meu Instagram. Tô fazendo enquete quase todos os dias. E vocês escolhem os vídeos que vai sair, o tema dos vídeos. Então segue lá, tá aparecendo aí na tela. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até o próximo vídeo.